A história dos gigantes que vivem nas Ilhas Salomão, parece ter sido tirado de um conto de fantasia, mas há lendas segundo as quais, em alguns lugares remotos da Terra, longe das cidades barulhentas, existe uma raça de gigantes, descendentes dos bíblicos Nephilim. As Ilhas Salomão são um daqueles lugares onde esses mitos e lendas, ganharam vida própria. Com uma história repleta de mistério, e um tesouro de lendas transmitidas através das gerações, as Ilhas Salomão são um lugar fascinante e misterioso. Alguns acreditam que os gigantes habitam essas ilhas até hoje, vivendo em cavernas no solo que estão conectadas às ilhas, e permitem que eles se movam sem ter que ver a luz do dia. É realmente possível que haja uma raça de gigantes vivendo entre nós? Neste vídeo, vamos mergulhar na história das Ilhas Salomão, vamos analisar as lendas e histórias dos gigantes, que supostamente vivem lá, e vamos buscar evidências a favor e contra a sua existência. Prepare-se para explorar um dos maiores mistérios históricos de nosso tempo, revelando todo um novo mundo de teorias alternativas. As Ilhas Salomão têm uma história rica e surpreendente que remonta a séculos. Em 1568, elas foram descobertas para o mundo por um explorador espanhol, chamado Álvaro de Mendana de Neira, que navegou pelos oceanos do Peru, e se deparou com essas belas e intocadas ilhas. Mendana estava convencido de que havia encontrado o lugar, onde o rei Salomão havia obtido o ouro para seu templo em Jerusalém, e por isso ele as chamou de Ilha Salomão. Durante séculos esses rumores persistiram, e exploradores de todo o mundo, começaram a descobrir a verdade sobre os supostos depósitos de ouro nas ilhas. No entanto, as descobertas de ouro de que Medina estava falando nunca foram confirmadas. Mas em tempos mais recentes, algumas empresas conseguiram extrair uma grande quantidade de ouro das ilhas. Acredita-se que ainda possa haver uma quantidade significativa enterrada no solo, esperando para ser descoberta. Mas a história da Salomão não se limita ao ouro. Eram habitadas apenas pelos indígenas que viviam ali por milhares de anos, intocadas pelo mundo exterior. Acredita-se que os colonizadores de língua papua, tenham começado a chegar por volta de 30 mil anos antes de Cristo. O aparecimento de Medina deu início a uma nova era para as ilhas, à medida que mais exploradores começaram a colocar seus olhos nessas terras misteriosas. Com o tempo, eles se tornaram um famoso campo de batalha entre soldados americanos e japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a ideia de que as ilhas Salomão eram a fonte do ouro do rei Salomão, é provavelmente uma lenda inventada que foi transmitida ao longo dos séculos. No entanto, isso não impediu que as pessoas continuassem a garimpar. Mas esse processo não foi isento de controvérsias. Alguns moradores locais, acusam as mineradoras de explorar suas terras e recursos para benefício próprio. Outros apontam que a busca pelo ouro, causou danos irreparáveis ao meio ambiente, e que as atividades de mineração deixaram cicatrizes que talvez nunca sarem totalmente. Uma das lendas mais intrigantes e duradouras, transmitidas por gerações de povos indígenas, segundo a tradição oral, esses gigantes habitam a terra e vivem em cavernas e cavidades subterrâneas conectadas às ilhas. Como muitas outras culturas ao redor do mundo, os indígenas acreditam que esses gigantes ainda existem hoje, e que são uma raça de seres diferente de qualquer outra. As histórias dos gigantes, são fascinantes e misteriosas, com muitas variações e interpretações diferentes. Alguns acreditam que são criaturas benevolentes, enquanto outros os consideram perigosos e maliciosos. Existem até lendas de criaturas gigantes que caçam pessoas, espreitando nas sombras e esperando para atacá-las. Muitos viajaram para as ilhas Salomão em busca de evidências dessas criaturas misteriosas, enquanto outros estudaram as lendas e histórias de pessoas locais, na tentativa de descobrir a verdade. As lendas que cercam este assunto estão envoltas em mistério e incerteza, e informações concretas sobre essas criaturas misteriosas são escassas. No entanto, existem algumas descrições e histórias bastante provocativas associadas a eles. De acordo com esses relatos, os gigantes das ilhas Salomão tinham mais de 3 metros de altura, e alguns relatos sugerem que eles poderiam crescer ainda mais. Eles tinham cabelos pretos, castanhos ou avermelhados muito longos, sobrancelhas duplas proecidas. Os gigantes têm suas próprias estruturas sociais e sociedades. Acredita-se que podem haver milhares deles vivendo apenas na ilha de Guadalcanal, usando complexos sistemas de cavernas para cruzar de um lado da ilha para o outro. Existem também lendas de diferentes tipos de gigantes, alguns menores e outros até com mais de 3 metros de altura. A população local das ilhas Salomão, há muito acredita que os gigantes são uma raça de seres única e poderosa, diferente de qualquer outra criatura na Terra. Esses contos e lendas, devem ser vistos com uma boa dose de ceticismo. Há pouca evidência concreta para apoiar a existência de gigantes nas ilhas Salomão, e muitos cientistas e historiadores renomados descartam essas histórias como mero folclore. Um dos relatos mais intrigantes dos gigantes vem de Marius Boireion, um piloto de helicóptero que viveu e trabalhou nas ilhas por muitos anos. Ele até se casou com uma mulher da ilha. Boireion afirma ter ouvido muitas histórias de gigantes dos habitantes locais, e até mesmo os encontrou várias vezes. Suas experiências foram tão fortes e incomuns, que ele decidiu escrever um livro sobre elas, intitulado Mistérios das Ilhas Salomão. Ele compartilha relatos em primeira mão dos gigantes, descrevendo-os como criaturas evasivas e astutas que perseguem suas vítimas, e frequentemente rondam aldeias à noite em busca de comida. A mais sinistra de suas histórias, é que alguns dos gigantes mataram e roubaram as pessoas de suas aldeias, e houve até um enorme gigante assassino que atacou a população nativa. Muitos guerreiros morreram tentando matar o gigante, e eventualmente, as aldeias tiveram que ser transferidas para outras partes das ilhas para proteger seu povo. A veracidade desses relatos permanece um mistério. As histórias e lendas dos gigantes das ilhas Salomão, não se limitam aos povos indígenas, suas tradições e o livro de Boireion. Na verdade, há até relatos de potências estrangeiras compartilhando supostos encontros com essas criaturas misteriosas, durante a campanha de 1942 a 1945 nas ilhas. Foi supostamente durante o conflito que as forças japonesas, tiveram encontros diretos com os gigantes. Soldados japoneses teriam visto criaturas entre 3 e 5 metros de altura, às vezes atacando grupos militares inteiros. As balas quase não tiveram efeito sobre eles. Os soldados foram ameaçados por ataques, de dia e de noite. A natureza canibal dos gigantes, colocou medo adicional nos corações da infantaria japonesa. E os encontros foram considerados tão aterrorizantes, que os soldados acharam difícil dormir à noite. Eles frequentemente ouviam seus companheiros gritarem à noite, quando os gigantes lançavam novos ataques. Embora não haja escassez de céticos, que descartam esses relatos como mitos e folclore, o grande número de depoimentos e relatos de testemunhas oculares de várias fontes, dá motivos para acreditar, que as lendas dos gigantes das ilhas Salomão podem ter alguma verdade. No mínimo, os relatos de encontros com essas criaturas misteriosas, servem para nos lembrar que os mistérios do mundo são vastos e variados, e que ainda há muito que não entendemos. As lendas dos gigantes das ilhas Salomão não são únicas no mundo. Na verdade, a ideia de gigantes fez parte de muitas culturas ao longo da história. Do relato bíblico dos Nephilim, as suas representações na arquitetura antiga e nas inscrições rupestres, nos oferecem numerosos exemplos da presença dessas criaturas em diferentes partes do mundo. A ideia de anjos caídos e sua mistura com humanos, conforme descrito em Gênesis 6 versículo 4, nos dá uma possível explicação para a presença de gigantes em diferentes culturas. As lendas sobre essas criaturas misteriosas, podem ser remanescentes da época em que anjos caídos coexistiam com humanos, levando ao nascimento dos Nephilim, e ao subsequente aparecimento de gigantes em várias partes do mundo. Embora essa ideia possa parecer absurda para alguns, o grande número de lendas e histórias sobre esses seres em todas as culturas, sugere que pode haver alguma verdade na ideia de anjos caídos, e sua influência no mundo. A lenda dos gigantes das ilhas Salomão, é apenas uma peça desse grande quebra-cabeça. A relação entre gigantes e pirâmides em diferentes culturas, também é um tema interessante. Muitas sociedades antigas ao redor do mundo, como as do Egito, Irã, Iraque, China, México e Camboja, construíram pirâmides, sugerindo que algo estava acontecendo na Terra naqueles dias. E o que é ainda mais intrigante, todas essas culturas têm histórias e representações de gigantes. É possível que essas sociedades tenham tido contato entre si, e que os gigantes tenham desempenhado um papel importante na construção dessas pirâmides. Os gigantes das ilhas Salomão, podem ser os últimos sobreviventes desta espécie a vagar pela Terra. O assunto do retorno dos nefilins e seus descendentes nos últimos dias, é um tema intrigante presente em várias profecias bíblicas. Uma delas se encontra em Apocalipse 9, que descreve um exército de 200 milhões de estranhas criaturas, que trarão uma praga sobre a Terra, matando um terço da humanidade. A natureza e as qualidades desses seres são desconhecidas, mas algumas teorias sugerem que eles podem ser algum tipo de descendente dos nefilin, que foram trazidos de volta à vida na guerra dos últimos dias. Outra profecia bíblica que apoia a teoria, é encontrada em Lucas capítulo 21 versículo 26, sobre o que acontecerá na Terra nos últimos dias. Os poderes do céu serão abalados, e os homens desmaiarão de medo quando virem o que está por vir na Terra. Algo tão aterrorizante poderia ser os nefilin e seus descendentes sendo ressuscitados, trazidos de volta à vida por algum tipo de evento sobrenatural maligno, que ocorreria para inaugurar os últimos dias da Terra. Embora essas profecias estejam sujeitas a várias interpretações, vale a pena considerá-las no contexto das lendas e histórias associadas a gigantes em todo o mundo, incluindo as das Ilhas Salomão. Gigantes ainda podem existir hoje, escondidos nas cavernas da Terra. Só o tempo dirá se o retorno dos nefilin e seus descendentes é inevitável, ou apenas uma lenda. Se você gosta do que fazemos, inscreva-se no canal e deixe um comentário.